Faltando quase três meses para o Natal, já tem gente de olho numa possibilidade de renda extra no final do ano. Em Franca, a temporada do Panetone já começou. Final de ano chegando e uma renda extra é sempre bem-vinda, não é mesmo? Em Franca, o Fundo Social de Solidariedade está disponibilizando cursos voltados para as datas festivas, de Natal e Ano Novo. Um deles é o de Panetone. Olhos e ouvidos atentos para cada dica preciosa da professora. Levo na minha bancada e boleio, apertando a minha massa, que eu quero que fique todo o gás lá dentro da massa, para a minha massa ter força para ela crescer. Então é importante esse processo. A Jaqueline ficou sabendo e correu para fazer a inscrição. Ela nunca mexeu com confeitaria, mas vai aproveitar a oportunidade para ganhar um extra no final do ano. Um curso muito interessante, né? Porque agora no final do ano, para a gente tirar uma renda, né? É fácil até, é bem interessante, está sendo bem legal. Você já mexe com culinária, alguma coisa assim ou não? Vai ser a primeira vez? Sim, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez e eu acredito que vai ser até bem legal, porque no final do ano veio acalhar, né? Que a gente fala que dá para tirar uma renda agora. O objetivo é ganhar esse dinheirinho esse, fazer o décimo terceiro. Também, também. A Sebastiana já fez curso de salgados, mas agora vai apostar no carro-chefe do Natal, os panetones e chocotones. Eu gosto muito de massa doce, mas não sei executar as massas, não sei fazer as massas. Então eu vim aprender para poder fazer a massa salgada e também as massas doces. A gente tem muitas histórias, né, para contar. Muitas histórias de pessoas que vieram aqui, que estavam em depressão, se movimentaram, saíram do movimento da tristeza. Outras pessoas que estavam desempregadas vieram aqui, fizeram movimento, saíram vendendo ali informalmente e depois abriram seu negócio. Então eu falo sempre assim, que cabe a nós, enquanto órgão público, dar oportunidade. É os 50% e os outros 50% depois é com a pessoa. Então eu torço muito para que as pessoas queiram fazer. A oportunidade tem. Além do curso de produção de panetones e doces natalinos, o Fundo Social de Solidariedade está com 150 vagas abertas para um curso voltado para a produção de artesanatos, também para o período do Natal. Nosso foco agora fortemente está em trabalhar o tema natal, né, para que eles possam com dois, três meses de antecedência aprender uma atividade, treinar essa atividade e poder vender aí, né, numa qualidade muito boa. Então a gente está ensinando o panetone aqui, nós estamos abrindo aí vagas para bolas, guirlandas, né, enfeites de Natal, toalhas natalinas, suplás, então tem muita coisa boa. O interessado pode acessar o site da Prefeitura de Franca. O endereço aparece no seu vídeo, é franca.sp.gov.br. E aí tem que clicar em Caminhos para o Emprego.